Eu rezo por você que não pode custar Uma foto com um amante, cê não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vai te visitar Você vive querendo que não pode ter Pois não destoa a família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender 01 sempre foi ela, 02 você Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarim, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarim, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarim, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Eu rezo por você que não pode custar Uma foto com um amante, cê não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vai te visitar Você vive querendo que não pode ter Pois não destoa a família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender 01 sempre foi ela, 02 você Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarim, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarim, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarim, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau DJ Wellington, esse é moral Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau